Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assistam esse trailer aí, pois tá muito bom E sigam para assistir o vídeo de 2 anos de namoro dia 12 do 8 Que começou dia 12 do 8 de 2021 E vai fazer dois anos Oi, vocês vão me curtir, eu fiz agora dia 12 do 8 Vale a pena assistir Espero vocês lá, um beijo No coração de vocês E que entendemos todos